Encosta só a cabecinha Calma, falei só a cabecinha E conta logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro Que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Canta comigo, quero ouvir Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Geral Amor Que não vai embora Diz pra mim Diz pra mim por quê Por quê Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora 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 Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Costa a sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Vocês! Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Só você! Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Porque gosta de mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Obrigado.